O Ministério da Administração Interna para este problema. O sexo dos peixes pode ser manipulado. De que forma e as razões para fazer essa alteração é o que o projeto europeu Life Cycle procura aprofundar. Um projeto onde participam investigadores do Centro de Ciências do Mar, da Universidade do Algarve, que agora lhe apresenta o Portugal em directo. Hoje um lista de Silvia Mestrinho à conversa com a bióloga Ruth Martins, que está envolvida neste estudo sobre a forma de manipulação do sexo dos peixes. Nos peixes, assim como também em outras espécies, por exemplo, nas tartarugas, nos lagartos, em algumas aves, existe um mecanismo sensível à temperatura. Portanto, apesar de poderem ter genes que ditem que vão ser machos ou fêmeas, existe a possibilidade, com a manipulação de temperatura ambiente, de aumentar o gene A ou o gene B, que tenha um efeito no sexo do peixe ou da tartaruga ou da ave. Isso durante a gestação? Durante a gestação, sim. No caso dos rebalos, por exemplo, nós sabemos que se, em condição de cultivo, colocarmos os peixes a crescer em águas muito quentes, para o que é habitual no rebalo, que é os 13 a 15 graus, portanto, se aumentarmos as temperaturas para 21 graus, que são temperaturas que ajudam a que os rebalos cresçam mais rápido, e é o que interessa, na realidade, para o sistema de cultivo, que os peixes fiquem grandes o máximo que consigam, o mais rápido possível, tem um efeito secundário, que é masculiniza toda a população, porque consegue, de alguma forma, manipular a expressão dos genes que deveriam estar naturalmente a ser expressos naquele período de desenvolvimento da gónada, e isto tudo acaba com a consequência máxima de masculinizar quase toda a população. Isso quando se faz criação em aquacultura, que é disso que estamos a falar aqui neste caso, traz alguns problemas? Traz vários, porque, na realidade, não há sexo forte ou sexo fraco, mas existem sexos desejados ou não em termos de cultivo do rebalo, sabe? Porque os machos têm vários problemas associados. O primeiro é logo o facto de que, nesta espécie, eles maturam sexualmente muito mais cedo que as fêmeas. Ou seja, ao fim do primeiro ano de cultivo, eles são apanhados e comercializados a partir do segundo, dois anos, dois anos e meio de vida. Portanto, logo assim, ao fim do primeiro ano de vida, os machos entram em reprodução, tentam fertilizar as fêmeas. E o que é que acontece com isto? Ao fazerem isto, significa que toda a energia que eles retiraram dos alimentos foi utilizada apenas para a maturação sexual e para a produção de esteroides e para estarem aptos, para poderem propagar os seus géneros. Isto faz com que a energia não seja dirigida para ter uma melhor carne, um corpo maior, para crescer mais, ter mais peso e por aí em diante. Portanto, do ponto de vista da qualidade do peixe, as fêmeas que utilizam a comida meramente para crescer, são muito melhores. Portanto, para o consumidor, a carne das fêmeas é melhor. Para a aquacultura, as fêmeas são melhores, porque rentabilizam muito mais, não é? No mesmo período de tempo, crescem muito mais, rendem muito mais dinheiro no fim. Quando diz melhor para o consumidor, Ruth, o que é melhor para o consumidor neste caso? Bem, o consumidor tem que ter a certeza que, independentemente das condições de cultivo, que o peixe se vai assemelhar o mais possível a um peixe apanhado na natureza, não é? E, portanto, o facto deles serem cultivados em densidades muito elevadas e ter este problema associado de metabolismo, relacionado com a temperatura, como é óbvio, eles muitas das vezes têm maior tendência para ter problemas de imunidade e por aí em diante. Ou seja, o facto de a energia ir toda para a reprodução faz com que se sejam mais suscetíveis a doenças e também faz com que a própria carne do peixe tenha uma consistência um pouco diferente. E, obviamente, que isso tem uma repercussão a nível do consumidor. Ou seja, a qualidade final no prato nota-se a diferença. Sim, nota-se. Nota-se. E, portanto, esse é um dos objetivos principais do life cycle, é resolver problemas a nível da qualidade do produto, é conseguir contornar os problemas de imunidade que depois se refletem em termos da qualidade do produto final, porque, no fim, sejam os problemas de reprodução, sejam os problemas de desenvolvimento, o que se quer é que as aquaculturas portuguesas e europeias em geral sejam amplificadas e ganhem um papel um pouco mais relevante a nível do mercado, porque existe muito uma, diria, talvez, uma ideia pré-concebida de que o produto da aquacultura, o peixe da aquacultura não sabe o mesmo e não é tão bom, e isso, de facto, não é verdade. No entanto, significa que até dominarmos toda a técnica de cultivo, temos que ir ajustando determinados factos para que o produto, de facto, não se distancie em nada da qualidade e do aspecto e da consistência. Ou seja, e é nesse sentido que surge a necessidade deste estudo que estão agora a elaborar, ou seja, esta necessidade parte das empresas de aquacultura? É assim que começa este projeto? É, começa por necessidade das empresas que reportam sistematicamente o problema dos sexos e o problema da precocidade dos machos de robalo e o facto de não conseguirem optimizar as produções e o facto também de saberem que, para conseguirem balançar os sexos, teriam de gastar rios de dinheiro no cultivo para baixar as temperaturas nos períodos críticos. Portanto, na realidade, nós não sabemos qual é o período crítico. Sabemos que há uma janela para aí de um mês que, se for aplicada uma temperatura mais elevada, vamos ter uma masculinização do peixe. Agora, do ponto de vista económico, as aquaculturas têm problemas, porque, para terem os mesmos rendimentos e conseguirem pôr o peixe cá fora, com os padrões que são necessários, que é terem o tamanho X e o produto com a qualidade Y, significa que têm que cultivar um muito maior número de peixe para poderem fazer face à procura. Ao passo que, se nós tivéssemos sexos mais balançados, em termos de peso, chegaríamos lá mais fácil, o que significa que podemos pôr peixe mais rápido cá fora e, em termos de mercado, têm uma repercussão brutal, porque estamos a falar de uma aquacultura que, a nível da Europa, estamos a falar de 300 e tal mil toneladas de peixe que são comercializadas só de roubá-lo. E que, nesse caso, têm potencial de crescer ainda. De expansão, sem dúvida alguma, porque uma das coisas, uma das grandes apostas que a comunidade europeia está a fazer neste momento é a divulgação do produto das aquaculturas. Não é com o sentido de retirar qualquer tipo de mercado à pesca, mas é para acompanhar o problema que nós temos neste momento da pesca, que é as cotas reduzidas, é a falta dos armadores e dos barcos em condições e com todas as diretrizes da comunidade europeia para fazer o abate de barcos de pesca, nós, neste momento, temos que contrabalançar. E também há retura de estoque em algumas espécies. Portanto, nós temos que tentar contrabalançar isso e, por outro lado, também temos que fomentar a produção no nosso país porque, neste momento, nós estamos em altura de mudança e temos que, realmente, passar a ter uma atitude mais proativa e apostar na produção, sem dúvida. Ruti, qual é o papel dos biólogos, dos investigadores, em tudo isto? O que é que já fizeram até aqui, nessa matéria? No âmbito deste projeto, nós já sabemos exatamente quais são as janelas durante as quais a temperatura pode ter este efeito masculinizante. Nós já identificámos uma série de genes candidatos que são manipulados pela temperatura e que têm um papel a nível de desenvolvimento da gónada. Portanto, o nosso papel agora, neste último ano de projeto, passa por validar o gene mais importante a nosso ver, de acordo com os dados que nós já encontramos, precisamos para podermos localizar o mínimo período necessário para que a temperatura possa afetar, de forma a que nós possamos chegar a uma altura e podemos dizer o seguinte, não precisamos de passar um mês a gastar muito dinheiro a refrigerar água para que estes peixes não venham a ser masculinizados, se calhar precisamos só de cinco dias, porque é durante aqueles cinco dias que aquele gene, que é o responsável por este problema todo, não ser afetado e como tal vamos conseguir ter uns sexos mais balançados. Ou seja, passará sempre pela questão do controle da temperatura, mas poder reduzir ao mínimo o investimento em termos energéticos que é feito. Exato. Portanto, é conseguir dar uma resolução real que as aquaculturas possam aplicar, porque neste momento não é real. Dizer a uma aquacultura com milhões de larvas e dizer agora vocês têm que agarrar e estar 30 ou 60 dias a usar a refrigeração de água, que tem um custo brutal, para que consigam ter sexos balançados daqui a dois anos. Quer dizer, não é uma resposta prática ou minimamente adequada às necessidades económicas dessas aquaculturas. Em termos financeiros pode ser demasiado despendioso. É muito complicado. Portanto, o nosso objetivo é conseguir identificar a janela o mais curto possível para podermos mudar esses protocolos de cultivo das aquaculturas de forma a resolver este problema. E esse é um problema não só das aquaculturas portuguesas, é um problema europeu, como dizia, ou mundial até. É, portanto, tem a ver com o tipo de espécie que está a ser cultivada. O robalo é uma espécie extremamente sensível, mas existem outras espécies que também são sensíveis. E, obviamente, aqui temos que balançar um pouco as necessidades. E as necessidades aqui têm sido sempre no sentido de conseguir vender o peixe o mais rapidamente possível, que é para gerar o mais rapidamente possível dinheiro para poder continuar a manter o negócio aberto. No caso do robalo, tem a ver com a quantidade de peixe que é produzida, que é comercializada e é de uma forma transversal na Europa inteira. É dos peixes mais procurados pelos consumidores? A dourada, o linguado, mas, pronto, estas espécies à parte do robalo têm outros problemas associados, quer de metamorfose, de aspeto, têm tendência, por exemplo, no linguado, têm tendência para terem muitas mutações e, portanto, nós não podemos pegar num produto com mutações e com aspectos estranhos e meter no prato do consumidor. O consumidor não o vai querer. Portanto, no life cycle também estamos a identificar quais os problemas que estão a decorrer no cultivo que possam justificar este elevado índice de problemas de metamorfose e de aspeto do peixe. O life cycle é o projeto em que estão envolvidos? Sim, portanto, trata-se de um projeto que tem umas proporções megalómanas, quer dizer, nós temos vários países envolvidos, desde Noruega, Suécia, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, têm muitos países envolvidos, muitos grupos dentro de cada país, no nosso em particular somos só nós, mas são centenas de pessoas a tentar resolver e optimizar as aquaculturas das espécies principais da Europa, que é o robalo, a dourada, o linguado, o salmão e também tentar resolver determinados problemas de outras espécies emergentes, por exemplo, o bacalhau. Portanto, é um projeto abrangente que tem tido resultados excepcionais, excepcionais têm funcionado lindamente e, portanto, ainda tem mais um ano a decorrer e nós esperamos que os nossos objetivos cheguem. E isso, para si, enquanto investigadora, Ruth, é um desafio também interessante, calculo? É, porque, quer dizer, é interessante e é um pouco diferente, porque nós estamos habituados um pouco a trabalhar com os financiamentos do governo português, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, nos quais, à parte das parcerias que nós propomos logo à partida do pedido de financiamento, é uma ciência muito fechada. E andamos numa correria para poder tirar resultados, para podermos publicar em revistas internacionais ou, então, o governo da parte deles o que nos vai avaliar é achar que nós não tivemos índices de produtividade suficientes e que, se calhar, a investigação não se justificou. E isto é um problema que nós temos em Portugal, é que nós somos medidos consoando o número de artigos que publicamos. Acontece que, para determinado tipo de investigação, nomeadamente um destes, que trabalhamos com uma espécie que nós temos que esperar que eles cresçam cerca de nove meses até podermos matar o peixe e ver se é macho, se é fêmea. É muito difícil conseguir dar este rendimento de resultados, não tendo colaboração com integração de resultados e passagem de resultados com vários grupos. E, portanto, muitas das vezes acabamos por publicar os dados todos em bruto no final ou assim que o projeto acaba. E significa, Ruth, que a ciência em Portugal, em termos de apoio, ainda é muito feita por uma lógica quantitativa em vez de qualitativa? É tanto a ciência como o financiamento de quem trabalha na ciência a título individual, por exemplo. Vou-lhe dar um exemplo muito claro. Os bolseiros em Portugal são, basicamente, as pessoas que fazem ciência em Portugal, não é? E toda a gente sabe os problemas que estão associados à condição de bolseiro, não é? Não temos direito à maior parte das regalias que agora já estão a ser retiradas, não é? Mas, portanto, temos uma série de problemas associados à condição de bolseiro. Acontece que nós, para conseguirmos uma bolsa de investigação pela FCT, o que interessa são números. E então o que é que os senhores fazem? Os senhores agarram, avaliam o projeto que nós estamos a dizer que intencionamos fazer durante os próximos anos, atribuem uma marca, atribuem uma marca à instituição, um valor à instituição onde vai decorrer a investigação e ao nosso orientador. No entanto, a maior parte daquilo que conta é o nosso currículo. Agora, uma pessoa que trabalha, por exemplo, 10, 12, 13 anos em investigação e que trabalha com espécies, como eu estou a dizer, que se calhar só ao fim de um ou dois anos é que consegue ter informação por causa dos desafios biológicos da espécie, essa pessoa vai concorrer para uma mesma bolsa com uma pessoa que trabalha, por exemplo, com as fases iniciais larvares, que ao fim de um mês já têm resultados e esta pessoa se calhar publica três artigos e esta pessoa se calhar publica um artigo. O que é que isto acontece? O trabalho da pessoa que publicou só um artigo custou tanto quanto a pessoa que publicou aqueles dois artigos. No entanto, é uma questão de tempo. Os projetos não são avaliados consoante a dificuldade prática ou a dificuldade biológica do assunto. E então conta apenas o número de artigos. O que significa que, apesar de eu poder ter uma descoberta fabulosa a nível da determinação sexual dos rebalos, uma pessoa que está a fazer outro tipo de investigação, mas com objetivos mais curtos, vai-me passar sempre à frente, independentemente da investigação ser mais ou menos relevante, ser mais ou menos importante ou ser mais ou menos válida. Neste caso, sendo um projeto europeu, isso já não se coloca? Não, porque eles sabem precisamente que estamos a trabalhar com espécies que têm tempos longos de desenvolvimento e, portanto, têm logo à partida esse senão. Sabem que, provavelmente, só no final do projeto é que nós vamos ter resultados concretos e os índices são contabilizados daí para a frente. E, neste caso, o resultado concreto que estão a conseguir no vosso grupo, em particular aqui no CCIMAR, é um bom resultado. Conseguir chegar a esta conclusão, para si, enquanto investigadora, é um passo considerável? É um passo considerável porque já trabalhamos nisso há algum tempo, juntamente com outros grupos, e nós sabemos o que é que afeta, mas ninguém consegue chegar a o que é que é afetado. O conseguir identificar este género ou aquele género ou aquele género, dá-nos a possibilidade de entendermos exatamente o que é que está a ser alterado, porque existe muita dúvida se o que está a ser alterado é o metabolismo e, portanto, os peixes, como são mais pequenos, necessariamente se transformam em machos, ou se é o contrário. Portanto, o podermos integrar com vários parceiros vai-nos dar a possibilidade de resolver uma série de questões que têm um aspecto prático, direto, de aplicação. E, ao fim e ao cabo, é isto que nós precisamos em ciência, é de ter perguntas concretas, cuja resolução vai resultar em coisas visíveis, porque isto também traz financiamento para o país e para o Centro de Investigação. Esta é a tal parceria de que tanto se fala entre a comunidade científica e o mundo empresarial? Exatamente. É o lado prático da ciência? É, o lado prático. E é o que cada vez mais tem que haver. A bióloga Ruto Martins, do Centro de Ciências do Mar da Universidade de Algarve, é de um lista cibemestrinho literalmente a discutirem o sexo dos peixes. Nesta edição do Portugal em Direto, o sexo dos peixes pode ser manipulado e a Universidade de Algarve está integrada num projeto europeu que procura aprofundar essa manipulação. E agora, algo completamente...